Olá galera, esse é meu sexto vídeo, vou ver como eu bem saio, tô aprendendo ainda tá gente, tô aprendendo ainda a jogar, tô aprendendo a filmar, e esse meu celular aqui não é muito bom não tá, é um Samsung J1 Mini, eu tô fazendo as gravações, então é muito pequenininho a tela cara, pra ver os caras de longe, também pra ver os negócios é difícil. Aí isso não é desculpa que se use né, quando o cara é ruim também, nubo, mas tô aprendendo, devagarzinho, quando eu comprar meu celular melhor, acho que lá pra setembro, outubro, é fazer o que né, dinheiro que não tem né meu filho, tem que juntar, deixa o like se gostou aí, pelo menos pra me ajudar a comprar um celular novo, juntar um dinheirinho aí, pra poder jogar melhor. Sei que tem muito cara aqui que nesse jogo joga no computador, aí facilita, mas eu não falo nada não tá gente, o cara joga no computador, facilita um pouco, mas eu acho certo. Se a empresa aqui libera o jogo em computador, por que não né, agora se não libera, cara, aí é, aí o cara usa o mod pra jogar o jogo, também é bom, agora mas se ele usa o saco, tá porra, já levou um tiro na cabeça. Tô sem nada cara, eita tô cercado, é duro, o cara tô cercado, sem arma, sem nada. Bora, corre, 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 não posso fazer nada, ih, tem um cara lá na frente, ih, tem mais dois do lado de cá, tô lascado, nada de combate gente, nada de combate. Só panela, vai ser na panela, vai ser na panela, vai morrer logo, sem escudo, sem nada, sem... Corre, ih, vou morrer logo pra frente. Cai fora cara. Ih, já tô morrendo, 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 tô morrendo. Ih. Cara, eu sou muito azarado nesse jogo, esse cara, só sendo. Encontrar uma arma, vou morrer. Tem como não. Ih. Morrer. Tá cara, vem agora. Vou morrer, tô com pouco sangue, acho que não tem nem pra onde. Sem vida, sem nada, o cara não... Hum, durou na visão onde é que eu tava, onde ele tava. Que eu reparar pra baixo. Pelo menos eu tô dentro do circo. Espero não vir um zé carrinho agora e me matar atropelado. Que é isso aqui, espero que seja vida, porque minha... Minha vida já era. Tem dois. Mas a outra, quem me matar, pega algumas coisas, mas também não pega tudo. Vamos ver aí, né? Correi lá pro meio do... Só mais vida. Se esse galpão aqui na frente eu vou pra ele. Opa, cogumelo, cogumelo, cogumelo. Melo, 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 cogumelo, cogumelo. Achei um pouco com o life. Eu me dei no chão, tá gente? Porque é difícil o cara ver quando ele voltar... Vai comer o cogumelo ou vai... Pegar. Já vi alguma coisa ali do fundo brilhando já. Veja aquele negócio no chão. Primeira vez que eu pego esse negócio, cara. Colete. Ih, fica pra próxima. Não, tem colete. Preciso de um colete. Aqui no chão tem um colete. Mochila, não sei se é melhor. Ainda preciso de um colete. Essa mochila, nem sei se eu peguei a 2, a 3. Nem sei qual é. Eu acho que é a 3. Se não for, já era. Opa. Aqui de medicamento. Uma outra arma. Eu acho que isso aqui é munição pra 12. Não pega não, tô sem 12. 12 também de longe. Cara, eu preciso de um colete. Opa. Que mira é essa? Não. O garoto só pega... Isso aqui mesmo. Não, nem preciso disso. Cai fora. Tem silenciado aqui. Tem... E aí... E aí... E aí... Uff, tem paz por aqui E aí, tem um carrinho, o Dão diz a carrinho Tem um cogumelo ali Vou pegar o cogumelo primeiro O negócio é aumentar sangue, gente O negócio é aumentar sangue Cadê o carrinho? Airdrop Airdrop da morte Morri Fácil, na outra vez O cara me arrodeou, não percebi Pra lá, meu filho Devia primeiro arrodear o drop Pra ver se tem alguém perto O cara não tá fazendo sacanagem Aqui, ó, já vem um atrás Quero um R-Nipe Tem um R-Nipe No Munição Silenciador Formado de R-Nipe O safe tá se fechando Ainda bem que eu vi pro meio Motorista Motorista Bêbado Tem gente que morreu por aqui Tá dizendo Será que eu trocar? Cadê os caras? Por ali Acho que foi Já morreram? Foi Olha o cara ali Foge não Eita, quase Vai, miséria Dirige Foi Acabou a gasolina? Ah, sim Tá fazendo grávida De caminhoneiro, meu filho Ah, sou muito burro Dirigindo, viu Noob Vai morrer Pra esse cara Vê se eu atropelo Vê se eu atropelo Por que não? Fudeu o carro todinho Sai do carro Vai simbora Cadê o cara? Morri O carrinho é morto Sai Zap, zap É duro Tem que aprender a dirigir mais 11 minutos de vídeo Deixa o like, gente Ajuda aí Comprar um celular novo Pra ver se eu jogo melhor Deixa o like Se gostou O Zé Carrinho Morreu Deu Ajuda a gente Deixa o like Se inscreve no canal Marcelo, MS, Gama Valeu Tchau Obrigado.